Sim, às vezes as oportunidades chegam e a gente não tá pronto pra recebê-las. Como assim? Porque se você ficar em casa, meu amigo, palitando os dentes, assistindo televisão, muito bom assistir televisão, eu agradeço, mas a gente tem que ter um tempo pra tudo. A Bíblia diz que tem que ter um tempo pra todas as coisas. E você tem que ter um tempo pra se preparar. E pra se preparar é preciso ter uma escola de qualidade, com estrutura moderna e mais, uma escola que prepare você pro seu mercado de trabalho. Não adianta só fazer o curso, a escola tem que encaminhar você. E essa aqui, a Grau Técnico, ela encaminha você. Depois que você termina seu curso, você já sai de lá pronto e encaminhado pro mercado de trabalho. É isso aí, Jace. Fernando, bom dia. Tudo bom? Bom dia. E é isso aí, Jace, você falou tudo. O mercado de trabalho tá cada vez mais competitivo. E se você não se preparar, você fica pra trás, entendeu? E o Grau Técnico ajuda nos cursos técnicos. Nós lá, nós temos o curso de Enfermagem, Radiologia, Técnico de Segurança do Trabalho, Administração e Eletrotécnica. Esses cursos são os cursos que mais empregam dentro da nossa cidade, pelo estudo que nós fazemos, tá? E o melhor de tudo, como você disse, lá nós temos a nossa agência de encaminhamento que encaminha o nosso aluno pro mercado de trabalho. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT? O curso pra melhorar a sua vida está aqui. O Grau Técnico conta com mais de 20 cursos pra transformar você no profissional que o mercado procura. Técnico em Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Administração e Eletrotécnica. Além dos melhores instrutores, laboratórios e uma estrutura completa, o aluno Grau Técnico ainda conta com uma agência de encaminhamento para o mercado de trabalho. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Matricule-se já. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Agora eu quero saber o seguinte, Fernando. Tem duas coisas. Primeiro, como é que eu chego no grau? E segundo, por exemplo, se eu tiver só o dinheiro da prestação e não tiver o dinheiro do material, como é que eu vou me virar? Jaceline, simples, eu trouxe ofertas diferentes aqui pra você, tá? Sério? Com certeza, com certeza. Programa de estreia, a gente traz coisas muito boas. Arrasou. É isso aí. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, 987287051, tá? Entre em contato, fale agora. Peraí, Fernando. Você que tá aí me assistindo agora, se não tiver uma caneta, tira a foto da tela. Exato. Tira a foto da tela pra anotar esse WhatsApp, que é importante. Vamos lá, oportunidade. Vamos lá, matrícula, 50% de desconto, já garanto, logo de cara. Olha, gente, que ótimo, 50% de desconto na matrícula. Exato, 50% de desconto, primeira parcela só em outubro, tá? Dou um desconto especial nos três primeiros meses e no curso inteiro. Oportunidade única. Exatamente. E isso lembrando, Jaci, só hoje, o mês acabou, as minhas turmas estão fechando, tá? E ainda mais, pra o seu programa eu vou dar material didático grátis. Ah, agora sim. Não, material de capadura, tá? Fardamento grátis. E assim, Jaci, não tem mais desculpa. A pessoa que tá aí em casa assistindo, dizendo, ah, vamos deixar a pandemia passar. Cara, as pessoas estão estudando, não perca mais tempo. Na pandemia, a oportunidade de prosperar. Por exemplo, enfermagem é uma área que tá crescendo, a área de saúde. Exatamente. E você vai ficar aí comendo mosca. A pandemia não vai embora tão cedo. Se a gente ficar esperando, ah, eu vou esperar a pandemia. Isso é desculpa pra você não prosperar. Olha, na pandemia eu prosperei, vim apresentar um programa. Por que você não pode prosperar também? Exatamente. Eu me preparei, você tá se preparando? Exato. É isso aí, meu amor. Então, lembrando, matrícula, 50% de desconto, desconto no curso inteiro, tá? Eu mesmo vou falar com as pessoas pelo zap agora. Assim que mandarem lá o whatsapp, eu já respondo. Vou dar material didático e fardamento grátis. Fernando, obrigada pela oportunidade. Vou repetir, grau técnico. Material, você ganha de graça. Matrícula, 50%. Dois meses pra pagar a primeira prestação, não é isso? Dois meses pra pagar a primeira prestação do curso. Ainda por cima, tu vai ganhar fardamento. Tu vai ganhar tua máscara. Vai sair pronto pro mercado de trabalho. Porque quando termina de fazer o curso, a grau encamina você e a agência. Encamina. Fernando, obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Jace. Não perde, grau técnico. Essa eu conheço, fui visitar a estrutura dessa escola e é tremenda. Vocês sabem que eu tenho credibilidade e eu só falo o que eu sei. Olha, atenção, atenção, eu tô com a prisão agora ao vivo. Flávio Fernandes.